Interlúdio Ao acumular poder mágico ainda maior, a entidade anteriormente chamada de Lich Ancião avançaria para uma existência mais poderosa chamada Lich da Noite. Apenas alguns desses seres foram registrados nos anais da história, um fato pelo qual muitas pessoas eram gratas. É porque Liches da Noite eram seres tremendamente poderosos. Eles poderiam usar vários feitiços do sexto nível, um nível que se diz estar além do reino dos humanos. Com tanto poder, eles poderiam até se defender contra os dragões mais velhos. Além disso, eles também possuíam muitas habilidades especiais, contavam muitos mortos-vivos como seus seguidores, eram altamente inteligentes e residiam em fortalezas inexpugnáveis. Com todos os seus elogios, é como se eles fossem os governantes das nações, existências dignas de serem chamadas de senhores dos mortos-vivos. Na verdade, os renomados Três Liches da Noite. O Lich da Noite draconica Kifantair Argolus. O Titã Lich da Noite Weon. E um Lich da Noite, provavelmente, um senhor das sombras conhecido por seu apelido de medo. Notoriamente governavam domínios do tamanho de pequenos reinos e eram existências temidas que inspiravam medo nos países ao seu redor. E assim, Liches da Noite eram considerados seres saídos diretamente dos mitos e eram sussurrados em tons de medo e admiração. Eles eram o mesmo que desastres naturais para as pessoas envolvidas. Um desses temíveis Liches da Noite que se moviam por trás do véu do mundo com o apelido de o abismo, Banegieri Ancha saiu de uma sala enorme enquanto se curvava. Com seis braços e duas cabeças, proficiente não apenas com feitiços arcanos, mas também com feitiços de outros sistemas, este Lich da Noite era um ser temível que os humanos nunca poderiam sonhar em derrotar. Se ele escolhesse agir abertamente, os três Liches da Noite mencionados provavelmente teriam que se tornar quatro. Ele era um antigo morto-vivo que foi o fundador e membro do núcleo mais íntimo dessa organização. A organização foi chamada de Corpos do Abismo. Formado por lançadores de magia mortos-vivos, o objetivo original deste encontro era cooperar entre si para que seus interesses não colidissem. Dito isto, era inevitável que seres imortais como lançadores de magia que passaram uma eternidade pesquisando magia entrassem em conflito com seres semelhantes a eles. Os mortos-vivos tendiam a ter alguns outros desejos no lugar dos três desejos básicos ausentes neles. Para conjuradores de magia mortos-vivos, geralmente se manifesta como um desejo de conhecimento. Assim, quando havia um conflito com o saber em jogo, eles tendiam a não se conter, resultando em brigas até a morte. Hipoteticamente, se alguém concentrasse todos os três desejos fundamentais dos vivos em um, alguém com esse desejo singular também acharia extremamente difícil se conter. Havia muitos mortos-vivos que encontraram seu fim por causa disso, embora outras vezes os vivos aproveitassem a oportunidade para eliminar os dois combatentes. Isso resultou em mais e mais mortos-vivos que perceberam que era melhor compartilhar em vez de tentar monopolizar o conhecimento ou a magia ao custo de suas vidas. Se não fosse possível, eles deveriam barganhar entre si. E assim, eles criaram uma lista de nomes. Essa é a tabuleta conhecida como Granieso Inscription, nos tempos posteriores, uma tabuleta de pedra que continha os nomes de muitos seres adeptos da magia, embora a tabuleta em si não fosse mágica de forma alguma. Ele continha apenas os nomes de quatro lixes da noite e três lixes anciões no início, e a única obrigação da organização era que os outros membros deveriam se unir para bater em qualquer membro que violasse as regras. Após 200 anos, a organização e suas regras se desenvolveram em um sistema abrangente. A adesão de mortos-vivos da organização aumentou, um total de sete membros do círculo interno e 48 no círculo externo. Agora, esta era uma grande organização de 55 pessoas no total, das quais os mortos-vivos do círculo interno deveriam atingir níveis de dificuldade de 150. Mas havia muito poucos que sabiam sobre essa reunião. Os mortos-vivos desta organização eram geralmente divididos em dois tipos. Um grupo aumentou seu poder entre os vivos e os usou para atingir seus objetivos. O outro grupo não interagia com o mundo dos vivos e trabalhava em direção a seus objetivos silenciosamente, fora da vista do mundo em geral. Como os primeiros eram muito poucos em comparação com os segundos, essa organização nunca atuou abertamente no mundo dos vivos. Se alguém aumentasse seu poder entre os vivos como o antigo grupo, isso também significava que haveria um aumento na quantidade de inimigos que eles tinham. Especialmente porque os mortos-vivos eram considerados inimigos de todas as coisas vivas, esses tipos particulares tendiam a ser eliminados pelos vivos que até deixaram de lado suas lealdades nacionais por essa causa. Isso levou a uma redução nos números do primeiro grupo. Claro, também existiam mortos-vivos que conseguiam reunir poder entre os vivos enquanto permaneciam no anonimato, mas esses mortos-vivos talentosos eram raros. Como resultado, Corpos do Abismo permaneceu uma organização envolta em mistério e apenas comentada em rumores. A razão pela qual os três lixes noturnos extremamente fortes mencionados não foram convidados a participar foi porque sua adição às fileiras os faria se destacar demais. Ao sair da sala onde, aquele, estava sentado, ele chegou a um corredor largo ao lado do qual havia uma sala iluminada por uma pequena luz. Era a sala de espera para aqueles que esperavam conhecer, aquele. Aquele, nunca prepararia algo assim, não era gentil o suficiente para gestos dessa natureza, então Banegieri e outros pediram e receberam sua permissão para fazer um. A pessoa naquela sala chamou Banegieri. Então você voltou. Deve ser a minha vez a seguir. Como Banegieri esperou junto com eles naquela sala há pouco, ele sabia quem era a pessoa que falava com ele sem vê-los. Na verdade, ninguém entraria aqui sem ser convocado, porque isso irritaria, aquele, então eles não poderiam ser um visitante surpresa de qualquer maneira. Os únicos convocados aqui hoje foram os membros do Círculo Interno. Depois de quatrocentos anos desde a fundação da organização, havia nove membros no Círculo mais íntimo no presente. O Abismo, a Santa do Branco, o Cavaleiro da Morte, o Rei da Decadência, Duque de Olhos Carmezins, Lobo Sábio, o Ancião das Hostes, o Comido, o Regresso do Amarelo. Todos eles estavam reunidos aqui mais cedo e foram convocados por sua vez. Só restavam agora. A Santa do Branco, Gras Roqueir. Um morto-vivo com pele como cera branca que usava um véu branco e se vestia de branco. Uma aparência que era completamente branca da cabeça aos pés. Ela era alguém que havia alcançado o oitavo nível de magia e estava mirando no nono agora. Banegieri não pôde deixar de reconhecê-la como a melhor pesquisadora. Ela também era a favorita do atual líder da organização. Não, aquele, não gosta de ninguém. Aquele, só acha todo mundo desagradável, mas tem paciência com ela para que, aquele, possa usá-la. Ele podia sentir tanto de suas conversas com, aquele. Aquele, não tentou esconder isso, mesmo chamando a magia que Banegieri e outros usam, imundo. Portanto, ser altamente valorizado não era nada para Gras ficar feliz. Não, aquele, só tirou deles e mal lhes deu nenhum benefício em troca. Não deveria haver ninguém que pudesse ser feliz sendo usado por, aquele. Isso era ainda mais verdadeiro para alguém que era um pesquisador talentoso, como Gras. Claro, ninguém iria expressar seus sentimentos na frente de, aquele. Lamentavelmente, não havia chance de vitória, mesmo que todos eles se rebelassem contra, aquele. Ah, você é o próximo. Depois de feito, você não quer conversar comigo? Já faz muito tempo, afinal de contas. O que você quer dizer, entendo. Entendido. Eu entendi. Claro que aceitarei com prazer. O lugar de sempre, certo? Sim. Eu vou em frente então. Banegieri a deixou e caminhou pela escuridão por um tempo, algo que ele poderia fazer sem desconforto apenas porque ele era um morto vivo. Também não havia necessidade daquela luz na sala de espera. Ele não sabia quem organizou, mas provavelmente era apenas para decoração. O piso era uma única laje alisada por meios mágicos, mas o teto e o piso ainda eram de pedra bruta. Esta enorme caverna não era natural. O líder de sua organização havia gasto tempo e esforço escavando-o. Eles visitavam esta caverna uma vez a cada poucos anos, ou quando eram convocados, mas ele não podia deixar de zumbar toda vez que via o esforço gasto em cavar tal caverna. Lixes da noite que eram bons em magia geralmente desprezavam o trabalho físico, mas esse desprezo era mais pelo que esta caverna representava, o lado covarde de alguém que agia tão alto e poderoso diante deles. Depois que ele se certificou de colocar alguma distância entre ele e a sala, Banigieri ativou teletransporte, duas vezes para chegar ao seu destino. Ele chegou diante de um castelo construído nas profundezas das montanhas. Era a residência de Krunui Logi em Texna, duque de olhos carmesins do círculo interno. Entre o círculo íntimo, Krunui era o que mais gostava de manter as coisas limpas e arrumadas e se cercava das melhores coisas. Isso era verdade para sua residência também. Este castelo foi construído pelo trabalho de diferentes raças, pagos com o conhecimento da magia, itens mágicos e tesouros cheios de pedras preciosas, era tão grandioso que até mesmo alguém sem senso estético poderia apreciá-lo. Essa era a razão pela qual o círculo íntimo usava sua residência como ponto de encontro sempre que tinham algo a discutir. Ao chegar ao portão, um dos mortos vivos sob Krunui apareceu e levou Banigieri para o castelo. Depois de ser levado a uma sala, ele descobriu que todos do círculo interno, exceto Graz, já estavam presentes. Desculpe pela espera. Bom trabalho lidando com aquele. Quem falou foi o senhor do castelo, Krunui. Sua característica mais marcante era sua pele extremamente pálida. Ele não era um morto-vivo natural, mas um ex-humano que se transformou em um usando magia. Talvez fosse por isso que eles pudessem ver traços de seu eu passado em sua obsessão por se cercar de coisas boas. Enquanto os outros sempre usavam as mesmas roupas, itens mágicos com grandes quantidades de poder mágico, ele sozinho usava uma roupa impecável diferente a cada vez, mas suas roupas não tinham nenhum poder mágico. Para outros membros, roupas eram algo usado para se fortalecer, mas para Krunui, eram coisas para se decorar. Quero esperar por Graz antes de começarmos. Você não se importa, certo? Banigieri perguntou a seus companheiros enquanto se sentava em um dos sofás da sala. Ninguém se opus. O que aconteceria em breve era algo que eles haviam repetido muitas vezes antes, uma discussão sobre a preparação para uma rebelião contra aquele. Em primeiro lugar, eles só aceitaram aquele, porque aquele era extremamente poderoso. Aquele provavelmente aprendeu sobre corpos do abismo de algum membro do círculo externo. Um dia, aquele apareceu de repente diante deles e mostrou sua força. Banigieri e os outros se ajoelharam para aquele, porque pensaram que aquele agiria como um impedimento contra os seres mais fortes deste mundo. Eles certamente não fizeram isso para expandir sua organização. Mas aquele era o pior tipo de líder. Em primeiro lugar, o corpos do abismo não foi fundado para criar distúrbios no meio do continente. Eles ficariam preocupados se aquele pensasse que eles eram apenas uma força conveniente que poderia ser emprestada para alguns pactos que, aquele, tinha. Então eles decidiram preparar um novo impedimento contra, aquele. É o consenso geral de todos no círculo interno, e de quem mais conheceu, aquele. Normalmente, quanto mais membros fossem incluídos no plano, maiores eram as chances de traição. Se ninguém os traísse, isso seria uma demonstração de sua falta de lealdade para com, aquele. E pelo menos por enquanto, ninguém os havia traído ainda. O fato de Banegieri e outros ainda estarem vivos era prova disso. Todos aqui já teriam sido destruídos se fossem traídos. Aquele, apenas governou a organização para usar egoisticamente a pesquisa de Banegieri e dos outros para se fortalecer. Aquele, tinha sido nada mais do que um parasita se alimentando deles. Mesmo assim, aquele, nunca pensaria em tolerar suas ações clandestinas só porque eram úteis para, aquele. Sem dúvida, aquele, agiria para acabar com Banegieri e outros conspiradores se duvidasse deles. Aquele, não tinha a clemência ou a mente aberta que um governante deveria possuir. Aquele, era muito cauteloso contudo. Portanto, o fato de que eles estavam seguros mostrava que, aquele, ainda não havia notado seus movimentos. Felizmente, aquele, não tinha a habilidade de dominar os mortos vivos. Considerando a diferença em seus pontos fortes, aquele, poderia facilmente controlar Banegieri e outros se, aquele, especializasse neste campo. Não pense que você pode continuar nos explorando para sempre. Banegieri gritou silenciosamente e varreu a forma enorme de, aquele, que ele acabou de conhecer de sua mente.